32 anos, texto em 168, Nutri sugeriu, texto em gel e maca peruana, resolve? Resolve, resolve, olha só, a maca peruana é um fitoterápico, uma planta que vai ajudar na questão de libido, imagina que com 168 de texto, sua libido deva estar bem baixa, tá? E a texto em gel, resolve? É um veículo adequado para fazer uma reposição? Sim, é excelente, você pode utilizar como corretor da sua texto, entretanto vai fazer uma elevação mais lenta, é mais gradual, tá? Eu prefiro injetável, porque a resposta é na mesma semana, o indivíduo começa a fazer uma reposição com injetável dentro de uma dose adequada, dentro de níveis de reposição, estou falando de ciclo, e já na primeira semana ele detecta uma melhora, mas o gel é uma medida perfeitamente confiável, e sim, dá certo.